amada, capacitada pela tua presença dentro de nós, Espírito Santo obrigado pela vida deste casal, Wesley e Fabiana, pela sua casa, por tudo que eles semeiam no teu reino Pai, nós somos agradecidos e te honramos no nome de Jesus, amém, amém linda. Ai confesso que ministrar para as crianças me deixa menos trêmula do que para adultos, para os pais, eu estava ontem orando e estudando e ai eu comecei a aclamar a Deus falando, Senhor, quem sou eu né, para falar alguma coisa e eu realmente estava muito tensa, eu sei que eu sempre falo alguma coisa, mas para mim dessa vez realmente foi diferente quando Deus tocou no meu coração e me deu essa palavra para compartilhar com a igreja e ontem quando eu orava me colocava nessa condição falando, Senhor, não, eu vou ligar para o Marcos, deixa o que o Marcos fala e eu imagina, quem sou eu para falar alguma coisa e Deus fala muito forte no meu coração, você não é nada mesmo e você não é capaz mesmo, quem vai falar sou eu, é o meu Espírito que vai falar, você vai ser apenas um instrumento meu então, te aquieta. E naquele momento que eu ouvi isso falar no meu coração, realmente eu tive paz, eu fiquei tranquila, eu descansei e é nisso que eu creio e é isso que eu desejo que vocês façam também hoje, que vocês não olhem para mim como um ser humano pecador e que é incapaz de estar aqui na frente compartilhando qualquer coisa mas como alguém que tem simplesmente buscado e orado para que Deus fale e Ele tem falado comigo e isso não é mérito meu, eu só tenho buscado e Ele tem falado e por isso eu estou aqui hoje compartilhando alguma coisa com vocês e o que Deus tem falado muito forte comigo já há algumas semanas, acho que umas três semanas é sobre amor, a gente ouve falar tanto de amor, a gente cobra tanto do mundo que o mundo está frio que as pessoas estão sem sentimento umas pelas outras, a gente ouve e a gente reclama na verdade a gente julga o tempo inteiro, poxa as pessoas estão violentas, as pessoas não tem respeito, as pessoas mentem as pessoas tratam mal umas às outras, a gente está o tempo todo olhando a falta de amor no mundo e de fato isso está acontecendo, isso é bíblico, Jesus já tinha dito que haveria realmente isso que o amor de muitos se esfriaria e a gente vê isso acontecendo agora o que Deus tem trabalhado muito nesses dias e eu tenho refletido muito o quanto de nós também estamos com o nosso amor frio, o quanto de nós também estamos com o nosso amor achando que o amor está latente em nós e não está então é essa palavra que eu quero trazer hoje para a gente poder refletir é sobre o amor, mas partindo de nós, de cada um de nós porque de fato o mundo está sem amor e muitas vezes nós vemos dentro das casas, dentro dos relacionamentos, dentro das famílias e dentro das igrejas, onde a gente vem buscar o amor, onde a gente vem buscar esse abraço de Deus muitas vezes nós não estamos sendo capazes de transferir, de demonstrar esse amor de Deus para as pessoas que vêm buscar isso e muitas vezes nós é que viemos buscar muitas vezes a gente é que entra na casa de Deus vindo buscar esse amor e às vezes a gente também não encontra nas pessoas, a gente pode até sentir aquele calor dentro da gente, sentindo de Deus esse amor mas o amor de Deus se manifesta através das pessoas também então a gente busca isso, não é para a gente olhar para o homem porque é maldito homem que confia no homem mas é para a gente olhar para Deus e nós temos que ter essa essa consciência de que o amor de Deus se manifesta através de nós e para... na Bíblia tem versículos de monte para poder falar sobre esse assunto mas eu fiquei em João, João 14 e João 15 então se vocês quiserem, estiverem com a Bíblia e quiserem deixar já em João a gente vai ler algumas coisas sobre João e antes disso eu queria fazer um desafio aqui com vocês e colocar uma pergunta e no final eu não vou perguntar de novo essa pergunta eu vou fazer só agora quem é que sente no seu coração que ama a Deus? quem ama a Deus? que bom, a gente ama a Deus vamos ler agora essa pergunta você segura aí segura aí que até o final eu não vou perguntar de novo vocês que vão responder para vocês mesmos vamos ler em João no capítulo 14 versículo 15 posso ler? Jesus continuou se vocês me amam obedeçam aos meus mandamentos eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador o Espírito da Verdade para ficar com vocês para sempre o mundo não pode receber este Espírito porque não pode ver nem conhecer mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês ainda no capítulo 14 indo para o versículo 21 a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou eu vou ler de novo a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou gente, nesses dois versículos a gente tem uma reflexão primeiro vocês se vocês se vocês me amam vocês quem Jesus está falando conosco se vocês me amam nós cada um de nós se vocês me amam obedeçam aos meus mandamentos obedecer a quem a Jesus é Ele quem está falando conosco se vocês cada um de nós me amam a Jesus obedeçam aos meus mandamentos obedecer o que aos mandamentos bom, pra quê? pra quê que a gente tem que obedecer aos mandamentos de Jesus? Ele diz aqui ainda no versículo 21 para provar que o amamos é pra isso que nós obedecemos os mandamentos pra provar que o amamos ok bom e por quê? pra quê? pra provar que o amamos e pra quê? e por quê? porque nós seremos amados de Deus e de Jesus e o conheceremos pois Ele se mostrará a nós se o amarmos então se nós o amarmos Ele se mostrará a nós é pra isso agora aqui Ele fala que nós temos que obedecer que assim nós provaremos que o amamos e aí vem e quais são os mandamentos que nós temos que obedecer pra provar que o amamos quais são os mandamentos? aí nós vamos ler aqui em João 15, 12 passa pro 15 e vamos no 12 o meu mandamento é este amem uns aos outros como eu amo vocês só isso o meu mandamento é este amem uns aos outros assim como eu vos amei e em Mateus os fariseus perguntam pra Jesus quais são os mandamentos mais importantes e Ele fala amar a Deus com toda a tua força com todo o entendimento com todo o teu espírito e ao teu próximo como a ti mesmo a gente não tem como desvencilhar uma coisa da outra não dá pra pensar em amar a Deus sem amar ao próximo os dois mandamentos que Ele nos dá ama ame a Deus com toda a tua força com todo o teu entendimento e ame ao próximo como a ti mesmo aí aqui onde a gente tá lendo no versículo no capítulo 14 no 21 ou no 15 ou em mais um montão que tem na Bíblia que eu separei esses dois mas tem mais um montão Ele fala que você me ama se você obedecer os meus mandamentos e depois Ele fala que é pra você amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo não dá vocês percebem que não dá pra gente pensar eu amo a Deus é uma coisa e o segundo mandamento é amar ao próximo então o primeiro eu não obedeço que eu amo a Deus o segundo o segundo é mais difícil mas o primeiro eu faço o primeiro eu amo a Deus não dá Ele mesmo fala aqui se você me ama você me prova esse amor amando ao próximo como a ti mesmo e nessas duas pequenas passagens aqui a gente vê duas coisas dois ganchos Ele fala sobre amar a Deus sobre amar ao próximo e sobre amar a ti mesmo amar a Deus seria uma linha vertical é o teu amor com Deus amar ao próximo que é quando você recebe esse amor de Deus e você transfere ao próximo e amar a si mesmo que não é esse amor egoísta que nós vemos hoje no mundo um amor egocêntrico onde as pessoas têm levado essa parte que é muito mais fácil amar a ti mesmo amar-se a ti mesmo essa parte é fácil e todo mundo faz 100% e muito bem ama-se a si mesmo é de uma forma egocêntrica o mundo inverteu esse amor e hoje a gente tem esse amor egocêntrico onde a gente pensa só na gente onde a gente só tem tempo para as nossas coisas onde nós somos mais importantes e neste momento o que a gente faz? a gente tira Deus do lugar onde ele deveria estar e a gente se coloca nesse trono que pertence somente a Deus e por outro lado a gente não pode esquecer também que o que nós vemos acontecer por conta desse amor que se esfria são pessoas que também não se amam e aí são tão humildes ou então são tão fracas são tão... falta tanto esse amor vertical que vem de Deus que daí não se ama e também não consegue amar o próximo porque você não se ama o suficiente ou você se ama demais e é egocêntrico e passa desse amor para um amor egocêntrico ou você inverte e você passa a ser aquele que não se ama nada e aí você não consegue amar ninguém porque você não se ama e isso também nega o seu amor por Deus porque quando você não se ama você está negando a criação que Deus fez você está negando o plano que Ele fez para a tua vida porque Ele criou cada um de nós e tem um plano perfeito para cada um de nós e essa falta de amor próprio também nega o nosso amor por Deus então esses versículos onde fala amar ao próximo como a ti mesmo ele fala de todo o amor o amor com Deus o amor ao próximo o amor a si mesmo eu li com vocês o 14 e 21 e o 15 e 21 meu mandamento é este amemos uns aos outros assim como eu os amei no 15 e 14 Ele fala a mesma coisa reforça reforça 15 e 14 vocês são meus amigos se fazem o que eu mando o meu mandamento vocês são meus amigos se fazem o que eu mando no 12 o meu mandamento é este amem uns aos outros ou seja repete novamente no 15 e 17 vocês viram que eu não estou saindo do capítulo 14 e 15 porque só nesse capítulo fala isso várias vezes mas existem outros eu até descobri que até em Levítico no Antigo Testamento tem isso também né Deus já falava ali naqueles 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 mandamentos que Ele dava amem uns aos outros não se vinguem de ninguém então Jesus veio reafirmar o que já foi dito há muito tempo então no 17 15 e 17 foi o que eu li agora o meu o que eu mando a vocês é isto amem uns aos outros novamente e Marcos eu não vou nem pedir para vocês irem mas só para que é aquilo que eu falei primeiro em Marcos 12 e 30 é que está escrito amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo bom Jesus quando Ele vem ao mundo Ele vem exatamente como o homem Ele contou as parábolas Ele fez milagres Ele fez curas Ele andou junto com todas as pessoas com pecadores com pessoas de caráter diferente de valores diferentes e Ele fez tudo isso para Ele nos mostrar que seria possível fazer isso né porque eu tenho certeza que o que muitos de nós para e fala agora é tipo ok Fabi é muito bonito isso mas não é fácil é difícil amar a Deus sobre todas as coisas é fácil amar ao próximo como a ti mesmo não é fácil ou então é fácil com a com as pessoas que eu gosto com as pessoas que eu me relaciono é fácil com a minha família com as pessoas mais próximas agora a todas as pessoas aí você está pedindo demais aí Deus está também exagerando porque todas as pessoas é impossível somos tão diferentes temos pensamentos diferentes valores diferentes não dá para amar todo mundo tem gente que eu não tenho muita empatia tem gente que eu não não gosto muito do que faz do que fala do jeito então essa é a parte difícil e realmente é difícil é difícil mais uma vez Jesus nos mostra quando Ele quando Ele está conversando aqui com os discípulos sobre esse assunto sobre amar uns aos outros sobre exercer esse amor para provar que nós o amamos Ele nos mostra no final do capítulo 14 no 30 e no 31 no 30 e no 31 olha o que Ele fala já não falarei muito com vocês pois aí vem o príncipe deste mundo mas Ele não tem poder sobre mim contudo eu preciso ir para que o mundo saiba que eu amo o Pai e o obedeço então por que que nós temos que obedecer e por que que nós temos que amar porque Jesus nos mostrou isso quando Ele vem e nos ensinou através dos milagres dEle através das parábolas de todo o ensinamento o que que Ele veio nos fazer também quando Ele mesmo sabendo que Ele teria que morrer Ele foi e fez porque Ele estava obedecendo e Ele diz aqui nesse versículo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e eu o obedeço então Jesus nos amou nos amou primeiro e Ele nos mostrou isso nos mostrou por que que Ele ia morrer então Ele diz o príncipe deste mundo está aí Ele não tem poder sobre mim eu já vi muita gente questionar Jesus tinha todo o poder por que que Ele teve que fazer isso Ele obedeceu Ele sabia o que Ele tinha que fazer e foi por amor a nós então aqui Ele diz claramente o príncipe deste mundo está aí mas Ele não tem poder sobre mim eu preciso ir para que o mundo saiba que eu amo o Pai e o obedeço gente é Jesus nos ensinando é Jesus nos falando que Ele Ele o próprio Jesus tinha que passar por aquilo para que? para provar o amor dEle a Deus porque Ele ia provar que amava o Pai porque o mundo porque nós precisávamos precisávamos ver que Ele ama o Pai e que Ele o obedece então trazendo isso agora para a nossa prática e para nós o que nós temos que fazer? se a gente levanta a mão aqui e diz eu amo a Deus então a gente precisa começar a focar um pouco mais esse amor e o que é esse amor? é a parte mais difícil é a parte mais difícil porque se a gente for ficar no natural se a gente for continuar no normal a gente está sendo servo inútil porque o normal é amar quem é fácil de amar? o normal é amar a minha família e ainda assim gente existe o anormal dentro disso porque o que a gente vê hoje é muita família sem esse vínculo de amor a gente vê muitas vezes dentro de igrejas pessoas amando ao próximo saindo pregando falando abraçando e dentro de casa não fazendo isso dentro de casa sendo diferente não exercendo esse amor e Deus nos deu uma oficina Deus é tão bom que Ele nos deu uma oficina e a nossa oficina é dentro de casa a nossa oficina é entre nós ali que a gente começa a exercer que a gente começa a treinar esse amor porque só a gente treinando esse amor aqui onde é fácil porque para muita gente não é fácil que é treinar junto com a família que a gente vai poder sair e exercer esse amor não é fácil exercer esse amor lá fora se a gente não conseguir exercer dentro da nossa própria casa dentro do nosso vínculo de amizade essa é a forma prática uma vez há muitos anos atrás a Ju falou para mim que amar é uma decisão e eu saí repetindo isso para as pessoas que eu conhecia que eu conversava amar é uma decisão e todo mundo olhava e falava nossa amar é uma decisão eu acho que eu nem tinha entendido direito mas eu saí falando que amar é decisão e teve gente que olhou e que falou nossa é verdade nunca tinha pensado nisso e na verdade eu repetia o que eu ouvi talvez eu não tinha entendido e glória a Deus se alguém que eu repeti conseguiu entender isso e hoje depois de tanto refletir em cima disso eu consigo concordar de verdade de coração agora que amar é uma decisão de amar é muito mais fácil você decidir não amar dentro de um relacionamento dentro de um casamento que seja vamos pensar numa relação de casamento que não é nem esse tipo de amor que eu estou falando hoje amor ao próximo mas vamos pensar dentro de um relacionamento de casamento é muito mais fácil ah o amor acabou tchau vamos cada um para o seu lado é mais fácil entre aspas é mais cômodo o difícil é você decidir não eu casei eu estou junto eu quero estar junto e eu vou amar isso é uma decisão de amar e mais uma vez a gente entra na facilidade né é decide amar tá bom eu decido amar mas eu não consigo eu não consigo amar e muita gente eu já falei sobre esse assunto com algumas pessoas falam mas isso é hipocrisia se eu for falar que eu amo ou se eu for tentar amar eu vou estar sendo hipócrita eu vou estar sendo falsa eu não consigo ser falsa aquela pessoa ali eu não amo quando eu estava estudando isso eu pensei até na presidente aí de um país que está todo mundo falando mal é difícil amar né é difícil amar você fala mal você xinga você posta um monte de coisa você compartilha o teu desamor e é aí que está Jesus mandou amar o próximo ela também ela também a gente tem que amar e assim como ela mas um montão de gente que faz um tanto de coisa que a gente não concorda e Jesus nos fala para amar e como que a gente vai amar então bom em 1 João 1 João daí no capítulo 3 1 João no capítulo 3 versículo 18 ele nos ensina como fazer isso meus filhinhos o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações o nosso amor não deve ser somente um amor de conversa um amor de palavras porque as vezes a gente diz que ama a gente diz que nossa como eu gosto como eu amo mas as vezes as ações não dizem a mesma coisa e muitas vezes quando a gente lê essa passagem a gente pensa em em ações no sentido de material de dar eu vou lá fora e vou amar uma família carente oferecendo uma cesta básica oferecendo alimento oferecendo roupa e amém isso também é uma forma de amar mas comigo Deus falou de uma forma muito mais profunda quando ele fala não ame só de palavras ou de conversa ame de ações aí a gente passa a pensar no amor como atitude e não mais como sentimento o sentimento de amor é quando você se sente amado o sentimento é o que você sente em relação ao ao que o outro sente por você isso é sentimento eu fui procurar no dicionário o significado de amor e estava escrito sentimento e eu olhei e falei desculpa Aurélio mas não é só isso tem mais e realmente é sentimento quando você se sente amado então eu me sinto amado pela Ju eu sinto isso é um sentimento estou me sentindo amado pela Ju e por que que a gente se sente amado por conta de alguma coisa que o outro está fazendo por conta de alguma atitude que a pessoa está tendo em relação a mim e isso me faz me sentir amado então o sentimento de amor ele é sentido e ele é dado e quando ele é dado ele é atitude daí já não é mais sentimento então o que nos cabe em relação a amar é ter atitudes de amor nós temos nós temos atitude então primeiro amar é uma decisão a gente vai tomar a decisão e a gente vai tomar a atitude de amar com as nossas ações com a nossa com a nossa forma de demonstrar o nosso amor amar o grupo é muito mais fácil o que que é amar o grupo eu chego aqui na igreja eu falo nossa eu amo a Deus primeiro gente amo a Deus primeiro é muito bom estar lá eu amo a Deus primeiro eu chego no meu trabalho e eu digo eu amo trabalhar eu amo meu trabalho eu amo o banco eu amo a escola eu amo a empresa como é bom estar lá eu amo você está amando o grupo isso é fácil também é fácil você pode até não amar tanto mas é mais fácil você decidir amar o grupo o difícil é você entrar aqui na DP e amar cada um cada um com as suas diferenças com o seu jeito de ser com o seu jeito de falar com o seu jeito de acreditar de agir de se comportar isso é mais difícil e é justamente nesse gancho que a gente precisa se apegar e é justamente essa fichinha que a gente precisa mudar que é amar individualmente cada um de nós conversando essa semana com os pastores eu falei justamente isso muitas vezes a gente se comporta de uma forma assim ou na igreja ou no trabalho ou em qualquer outro lugar chega alguém e a gente fala nossa que saudade senti tanta sua falta senti tanta saudade sua ah é? sentiu? você me ligou? você mandou uma mensagem para saber como eu estava? você foi me visitar? que saudade é essa? que saudade é essa que a gente sente um pelo outro? que amor é esse que a gente sente um pelo outro? que a gente não não liga para saber como é que está que a gente não se preocupa em estar juntos que a gente não quer saber se precisa de uma oração que a gente não a gente não vive a dor do outro a gente não vive quando eu estava pensando nisso eu fiquei justamente pensando analisando que isso não é uma mensagem uma palavra para massagear o ego de ninguém infelizmente não é uma palavra onde a gente vai falar que Deus é misericordioso e Ele é mesmo e então Ele nos entende puxa vida Deus vai entender não dá tempo eu corro tanto eu faço tanta coisa não dá tempo de demonstrar tanto amor assim ou de dar atenção para tanta gente é muita gente gente eu amo tanta gente como que eu vou dar atenção para todo mundo que eu amo você não tem noção Fabi o que eu amo de gente como que eu vou dar atenção para todo mundo gente não é mesmo e o que eu queria assim que a gente pensasse que a gente refletisse é que não é fácil e que se fosse fácil não seria uma prova de amor que Deus nos pede é muito mais do que está no nosso natural do que está na nossa carne é muito além é algo que vem de Deus para nós porque senão nós por nós mesmos seremos capazes então como que a gente vai fazer isso como que a gente vai exercitar isso aí é cada um com Deus que vai saber porque se vocês também amam tanta gente assim como eu penso que amo tanta gente a gente vai ter que começar a exercitar isso a gente vai ter que começar a exercitar esse amor senão fica difícil para a gente colocar mais um pouquinho em prática porque senão vocês vão falar que eu estou falando um monte de coisa e vai todo mundo sair daqui com um peso enorme nas costas falando agora eu preciso amar como que eu vou conseguir amar eu não quero ser hipócrita eu não quero ser falso mas eu preciso amar e eu não sei como amar tem um livro que a gente já conversou muito sobre isso que vocês devem conhecer que chama as cinco linguagens do amor e nesse livro ela coloca algumas formas de amar e isso é como cada um muitas vezes se sente amado só que da mesma forma se a gente pegar esse gancho de descobrir você olha essas quatro linguagens que eu vou passar para vocês e vocês podem dizer isso é como eu me sinto amado assim eu me sinto amado assim eu me sinto amado assim bacana só que ainda assim essas cinco linguagens elas servem para a gente analisar e para a gente começar a tentar pôr em prática através disso através dessas cinco linguagens então eu vou eu vou tentar aqui dar cinco formas da gente começar a exercer esse amor com as pessoas através desse livro uma delas é a qualidade de tempo a gente estava falando sobre falta de tempo e de fato essa forma de amar a gente pode exercer tanto em casa com os nossos filhos com o nosso marido com a esposa na igreja com as pessoas e na rua com o desconhecido com pessoas que a gente cruza pelo caminho porque esse também é o nosso próximo o nosso próximo não são só as pessoas que a gente conhece o nosso próximo é aquele ali que a gente sai na rua e esbarra no meio do caminho o que seria essa qualidade de tempo? é parar para ouvir essa pessoa é conversar com ela é sair é dar uma volta é passear é você estar do lado estar junto e jogar hoje eu estava conversando com o Pedro Henrique de manhã e o Wesley é um paizão ele está sempre junto nem te contei mas ele falou para mim estou com tanta vontade de jogar tênis aí eu falei filho, vai jogar aí ele falou não, mas eu não tenho companhia eu falei é, chama o papai para jogar com você ah, mas não dá uma hora ele diz que já está muito tarde outra hora ele diz que ele está cansado outra hora ele diz que ele acabou de chegar da fazenda outra hora ele diz que ele já treinou hoje outra hora ele diz que daqui a pouco eu tenho treino mas tudo quer dizer a mesma coisa não vou jogar ele é reclamão porque o Wesley está toda hora com eles mas isso é uma forma de ele estar cobrando o que? qualidade de tempo então a gente precisa desse tempo com as pessoas a gente precisa dar esse tempo para as pessoas também e às vezes não é um grande tempo às vezes a gente pensa que é ficar muito tempo e não é às vezes é você sentar um pouquinho e bater um papo é você estar junto é você jogar um jogo rapidinho é você dar uma volta e ir até a padaria tomar um sorvete é um tempo que você dedica a alguém isso é uma forma de amar contato físico contato físico é realmente é o toque às vezes você não precisa falar nada você dá um abraço em alguém e essa pessoa se sentiu amada às vezes a pessoa está falando e você está com a mão no ombro dela acariciando a pessoa está se sentindo amada às vezes você com um olhar às vezes com um simples olhar a pessoa se sente amada às vezes você está passando o caixa do supermercado e na hora de dar tchau você passa a mão no braço da pessoa e fala obrigada tenha um bom dia isso às vezes é uma forma de amar porque às vezes a pessoa está tão carente às vezes a pessoa precisa tanto de uma atenção que um toque no braço que um toque na mão faz toda a diferença ela se sente amada então essa é uma outra forma de amar que vai muito além porque você pode me dizer como que eu vou amar alguém com contato físico com alguém que eu nem conheço eu até concordo que tem gente que não gosta que toque mas se a gente quer demonstrar amor também eu não vou me importar com isso se a pessoa não gostar sinto muito eu vou perceber talvez a próxima vez eu não faça mas é uma forma de amar e gente esse negócio de colocar a mão como faz diferença como tem pessoas que você toca a mão parece que a pessoa se assusta porque ninguém faz isso é como se não posso tocar eu não posso pegar que diferença que faz você você tocar você dar um beijo você dar um abraço você 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 encostar a tua mão isso é carinho isso é afeição isso demonstra amor outra forma são atitudes de serviço o que que são as atitudes de serviço é você prestar ajuda é você fazer alguma coisa pra agradar o outro porque você sabe que isso vai ajudar que isso vai fazer diferença pra ela isso é uma forma de amar também você pensando num grupo mais fechado você pega o carro da sua esposa ou do seu marido e leva pra lavar e entrega o carro pronto não é nada pessoal eu juro que não é isso é uma forma isso é uma forma de amar de demonstrar amor é você é você tá é você tá do lado junto ali fazendo alguma coisa que a pessoa goste que a pessoa precise são atitudes que você tá servindo a pessoa se sente amada porque você tá fazendo alguma coisa que está agradando isso nem sempre é um contato físico não é uma uma alguma coisa material é um realmente um serviço sabe quando você faz alguma coisa que era pra pessoa fazer você vai lá e faz você tá fazendo pra ela isso é uma atitude de serviço isso é uma forma de amar às vezes pra vocês pode até ser um sacrifício porque amar também inclui sacrifícios e às vezes essa forma de é oferecer um serviço pra alguém pra você é um sacrifício porque pra você custa pra você pesa é você tá pra quem mora em sobrado como a gente né as crianças às vezes eu peço vai lá embaixo pegar um copo de água pra mim isso custa porque tem que descer todas as escadas e ir lá embaixo pegar um copo de água e subir e trazer mas é uma atitude isso é uma atitude de serviço eu tô exemplificando pra vocês verem como é simples como às vezes a gente fica pensando que o que que é né que é tão difícil são coisas simples coisas simples que fazem com que o outro se sinta amado presentes puxa vida mas material também entra nisso também entra nisso pelo fato da pessoa se sentir amada e o presente às vezes não é o presente em si não é um carro não é um iphone não é uma casa não é o valor é o fato de você sair você lembrar da pessoa que você quer demonstrar esse amor e trazer pra pessoa alguma coisa pode ser uma pedra do jardim mas você foi passear e você lembrou da pessoa e você trouxe essa pedra no jardim isso a gente tá falando de um amor próximo gente mas o que eu tô querendo levar é muito mais do que o amor próximo amém que sirva pra gente também no nosso relacionamento mas é mais que isso como que através disso você pode demonstrar presente pra alguém que você não conhece que tá lá fora é da mesma forma às vezes a pessoa tá passando você tá tomando um suco na padaria você pega uma caixinha de suco leva ali fora pra você então esse tipo isso é presente isso é uma atitude de uma forma de amar dando alguma coisa então presentes nessa forma de amar nossa de casa seria muito mais fácil da gente reconhecer e pro outro que a gente desconhece também tem várias formas da gente entregar alguma coisa que faça diferença na vida deles e por último que é o quinto que são as palavras de afirmação o que são as palavras de afirmação? às vezes pra se sentir amada a pessoa precisa de elogio precisa de palavras de motivação precisa de reconhecimento precisa que o outro diga que ela tá bem que ela tá bonita que ela tá bem vestida que ela tá irradiante hoje enfim as pessoas precisam de palavras às vezes a pessoa faz um serviço pra você te presta alguma coisa e ela fica esperando reconhecimento não é certo a gente fazer alguma coisa e ficar esperando reconhecimento mas se todo mundo sentisse a mesma coisa a mesma vontade de demonstrar este amor seria muito gostoso porque eu iria ter uma atitude de serviço com você e você iria ter uma palavra de reconhecimento comigo se eu amo e o outro ama seria tão recíproca e faria tão bem porque as palavras de reconhecimento também entrariam as palavras de afirmação também fariam diferença e também iriam fazer com que o outro se sentisse amado então nós temos cinco formas aqui que a gente pode demonstrar o nosso amor são cinco formas que com certeza dentro do livro ele fala que são formas que a gente se sente amado só que pra gente pensar agora no que Deus está trazendo hoje são formas que a gente pode amar eu só vou repetir pra vocês guardarem bem qualidade de tempo contato físico atitudes de serviço presente e palavras de afirmação dessas cinco formas de amar se vocês analisarem somente a última são palavras as outras todas são atitudes são ações são coisas que nós temos que decidir fazer e agir não tem como você falar é ação é ação é o tempo que você vai dedicar é o presente que você vai oferecer é o serviço que você vai realizar com a pessoa é a qualidade a qualidade do tempo já falei o contato físico e só uma que você precisa falar só as palavras de afirmação que é uma das formas só essa então olha como entra de acordo com o que em primeiro João a gente leu que nesse amor não seja só de palavras e de conversa que sejam de atitudes então dessas cinco uma são palavras e não que não tenha que ser dito tem que ser dito sim tem que ser falado quanto a gente ama tem que ser falado o que a gente sente mas às vezes as palavras são as últimas coisas porque elas são consequências a gente não precisa falar a gente se sente amado aí entra no sentimento a gente primeiro toma a atitude de amar em primeiro Coríntios quando se fala de amor não tem como deixar de ler em primeiro Coríntios 13 que aí depois de exercitar todas essas atitudes primeiro Coríntios 13 o versículo 4 e 5 a gente aprende aqui que a gente precisa amar como a gente pode amar que amar são atitudes e aí em primeiro Coríntios Paulo fala pra gente como que a gente vai estar o que a gente vai sentir e qual vai ser o nosso comportamento se a gente tiver amor quem ama é paciente é bondoso quem ama não é ciumento nem orgulhoso nem vaidoso quem ama não é grosseiro nem egoísta não fica irritado nem guarda mágoas quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada mas se alegra quando alguém faz o que é certo quem ama nunca desiste porém suporta tudo com fé esperança e paciência gente é o o amor é muito bonito falar de amor né ai que tema lindo falar de amor e ler isso daqui então é lindo né muito bonito mas o que Deus está nos chamando hoje gente é pra gente deixar de ser hipócrita é pra gente sair da nossa zona de conforto é pra gente deixar de falar que ama a Deus quando a gente não consegue amar o nosso irmão é pra gente começar a tomar decisão de ser cristão de verdade e deixar esse amor fluir de nós agora eu volto a dizer nós não somos capazes gente nós não conseguimos fazer isso nós não podemos fazer isso porque a gente só pode fazer isso se o amor de Deus estiver sobre nós Deus é amor a gente vê a Bíblia inteira falar que Deus é amor se Deus é amor se o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós já o convidamos pra estar conosco nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus é o Senhor é o Salvador da nossa vida o que que está faltando o que que está faltando pra gente conseguir amar ao outro de forma incondicional o que que está faltando pra gente começar a exercer esse amor hipócrita não é a gente tomar atitudes de amor com aquele que a gente acha que vai ser difícil amar hipócrita é a gente falar que ama a Deus e não conseguir amar o nosso irmão e não conseguir ter atitudes de amor com a outra pessoa aí a gente está sendo hipócrita e a gente está sendo mentiroso e não sou eu que estou dizendo é a palavra de Deus se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão você é mentiroso se Deus é amor se a gente tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós se nós reconhecemos isso nós temos amor dentro de nós pra dar sim e por nós nós não somos capazes quem é que vai me fazer amar desse jeito então? como que você conseguir amar desse jeito? somente pelo Espírito Santo de Deus gente porque nós não temos esse amor dentro de nós nós não temos esse amor em nós por nós mesmos nós só passamos a ter esse amor quando o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós aí a gente pode exercer esse amor com todas as pessoas e o mundo realmente não vai entender isso porque o mundo não conhece isso e se a gente disser isso as pessoas vão nos achar loucos e por que que a gente acha que as coisas estão acontecendo do jeito que estão? a gente fala o Brasil é um país que está crescendo no cristianismo hoje em dia tem tanta igreja tem tanto pastor tem tanta gente falando da Bíblia e da palavra de Deus mas o amor continua se esfriando as pessoas continuam do jeito que estão sem olhar umas para as outras as pessoas continuam se degladiando aí fora brigando um querendo arrancar o lugar do outro sabe por que gente? porque aqui dentro começando daqui de dentro de igreja não estou falando só dessa daqueles que reconhecem Jesus não está conseguindo gente não está conseguindo exercer esse amor não está conseguindo dar amor não está conseguindo demonstrar amor que jeito que a gente vai olhar para o mundo e falar puxa como o mundo está com falta de amor e a gente será que realmente aqui dentro a gente consegue exercer esse amor? será que a gente consegue? e olha eu vou dizer para vocês eu não queria acreditar mas eu acredito que dá para contar nos dedos quem de nós consegue seguir a risca isso? se é que existe alguém que consegue seguir a risca isso? porque não é fácil não é fácil mas hoje eu acredito que o que Deus está trazendo para nós como igreja como filhos dele é para que a gente se arrependa da nossa falta de amor é para que a gente se arrependa de não ter conseguido não ter reconhecido até agora que a gente pode dar esse amor se a gente tem o Espírito Santo dentro de nós o que Deus está querendo que a gente faça hoje é que a gente vire uma chavinha e que a gente tente fazer diferença porque se a gente ouvir toda essa palavra se a gente perceber isso e sair daqui e falar ok mas tal pessoa não dá aí não adiantou nada gente aí não adiantou nada a gente continua no mesmo lugar a gente está sendo hipócrita a gente não está saindo do lugar a gente está fazendo de conta que a gente é crente e a gente vem aqui domingo de manhã sabe para que? para massagear o nosso ego e sair daqui falando assim puxa já cumpri minha obrigação fui lá na igreja ouvi uma palavra bacana legal gostoso agora eu posso viver minha vida está errado gente está errado se a gente não sair daqui diferente fazendo um esforço o mínimo que seja para fazer a diferença e para demonstrar amor não vale de nada não vale de nada a gente estar sentado aqui hoje ouvindo a palavra de Deus se eu não fizer a diferença se eu não convidar Deus para estar junto de mim para exercer esse amor a gente precisa entregar a nossa vida e falar Senhor ame através de mim ame através da minha vida porque Deus quer amar Deus ama e Deus precisa da gente para poder demonstrar esse amor para as pessoas tem pessoas que estão tristes que estão caídas que estão confusas que estão depressivas e que não conseguem se sentir amados como que Deus vai mostrar amor para essa pessoa gente? é usando você é usando você onde você está é usando teu abraço é usando teu olhar é usando a tua palavra de conforto de consolo se a gente não se dispuser para ser usado por Deus e para deixar Deus agir demonstrar o amor dele através da nossa vida Deus também não vai conseguir amar as pessoas porque as pessoas não vão se sentir amadas porque elas precisam do contato físico elas precisam da gente elas precisam do nosso olhar elas precisam da nossa presença para sentir o amor de Deus e é só assim que a gente vai conseguir é só assim que Deus vai poder amar através de nós e para a gente sentir isso a gente precisa dar um passo a mais a gente precisa entrar no nível maior de intimidade com Deus eu estava lendo em algum lugar que fala sobre um filho perguntando para o pai como que qual que era o tamanho de Deus vocês já devem ter lido isso que está toda hora no Facebook como que qual o tamanho de Deus e o pai pega o filho mostra um avião no céu e fala aquele avião é grande e o filho fala não é pequeno então ele pega o filho leva no aeroporto fala e agora que tamanho que é esse avião puxa pai esse avião é grande mesmo assim é Deus quanto mais distante a gente fica de Deus menor ele é mais longe ele está ele é pequeno ele parece quase real quanto mais a gente se aproxima de Deus quanto mais a gente busca intimidade com ele quanto mais a gente lê a palavra dele quanto mais próximo a gente está maior ele fica mais presente ele fica mais perto ele fica mais real ele fica e aí sim as coisas ficam mais fáceis entre aspas porque fácil não é mesmo mas com Deus com a presença de Deus agindo em nós passa a ser mais fácil passa a ser deixa de sai do nosso peso sai do nosso braço sabe sai da nossa força e passa a ser na força de Deus como eu disse aqui no começo que Deus me mostrou claramente que eu não sou capaz de nada e eu não sou mesmo e nós não somos capazes de nada nenhum como o pastor o apóstolo a pessoa mais antiga que tem de de palavra que não é capaz de nada mesmo se não for pelo Espírito Santo de Deus e é isso que a gente tem que crer e é isso que a gente tem que buscar que a gente vai conseguir amar sim que a gente vai conseguir demonstrar amor ao outro sim que a gente vai conseguir deixar com que Deus ame através da nossa vida sim pelo Espírito de Deus pela proximidade pela intimidade em buscar a presença de Deus nas nossas vidas senão a gente não vai ser capaz de verdade a gente não vai conseguir é a pergunta que eu fiz no início eu não vou repetir como eu disse eu não vou perguntar de novo mas que cada um reflita e pense eu amo mesmo a Deus será que eu realmente amo a Deus e que fique bem guardado no coração de cada um de nós quem me ama ama o próximo prova que me ama aquele que ama o próximo aquele que obedece aos meus mandamentos e o meu mandamento é ama teu próximo e não vai ser fácil não vai ser fácil pelo nosso poder pela nossa mão eu queria que vocês levantassem pra gente poder orar e clamar a Deus por esse amor fecha os teus olhos e faz a tua oração clamando a Deus por esse amor Senhor Senhor em nome de Jesus Pai nós nos derramamos nesta manhã Pai diante de ti nos derramamos aos teus pés Senhor e te pedimos vem Senhor com teu santo espírito vem Pai amado nos ensinar este amor verdadeiro Pai vem Senhor derramar do teu amor sobre nós Senhor o Senhor nos amou primeiro Pai e nós reconhecemos este amor Pai amado nós reconhecemos que sem ti nós não somos capazes que nós não sabemos amar que nós não conseguimos amar que nós não temos em nós esse amor ágape esse amor que nada nada cobra nós não temos em nós por nós mesmos Senhor mas nós te pedimos Senhor nós te clamamos Deus derrama Senhor sobre nós derrama sobre nós Pai o teu amor o teu verdadeiro amor Pai pra que a gente possa deixar resplandecer através de nós Senhor o teu amor Pai amado nós nos entregamos nesta manhã para que o Senhor nos use Pai e para que o Senhor ame através das nossas vidas Deus nós queremos nos sentir amados sim por ti porque o Senhor já teve uma atitude de demonstrar o teu amor por nós quando teu filho morreu na cruz essa foi a sua atitude que provava o seu amor por nós então nós temos a atitude de amor que vem de ti nós temos o teu exemplo de obediência Pai e nós queremos Pai nós clamamos Senhor porque nós queremos ser obedientes a tua palavra Deus derrama Senhor derrama do teu amor derrama do teu amor Senhor Paisinho se existe alguém aqui nesta manhã Pai que está com teu coração aflito Senhor que está com o coração triste que está com o coração magoado que não consegue liberar perdão e por isso não consegue demonstrar amor Paisinho que o Senhor possa tocar que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre essa vida meu Pai que o Senhor possa fazer essa pessoa entender o quanto ela necessita quanto ela necessita liberar o perdão para que o teu amor possa fluir Senhor na vida Pai amado nós carecemos e necessitamos Pai que o Senhor nos ensine a perdoar que o Senhor nos ensine a amar que o Senhor nos ensine Pai a ter atitudes de amor Deus Pai libera o teu amor nesta manhã Pai libera o teu amor nesta manhã Pai aos corações endurecidos aos corações entristecidos aos corações feridos meu Pai libera o teu amor nesta manhã sobre nós meu Pai derrama Senhor derrama Senhor derrama Pai o teu amor sobre nós Jesus vem com teu Santo Espírito Pai vem com teu Santo Espírito neste lugar Senhor habita em nossos corações e faça a diferença que a gente possa sair daqui Pai diferente de como a gente entrou que a gente possa sair daqui Pai deixando refletir Pai a sua luz exalando o teu bom perfume Pai que as nossas mãos possam ter atitudes Pai que elevem o teu nome e engrandeçam Senhor o teu reino vem sobre nós Pai vem o teu reino sobre nós Pai e obrigada Senhor obrigada porque o Senhor nos amou primeiro obrigada Jesus pelo teu amor pelas nossas vidas Senhor e que a gente possa de fato a cada dia das nossas vidas provar o nosso amor por Ti dá-nos Senhor ousadia de amar e dá-nos Pai cada vez mais oportunidade de demonstrar este amor pelas vidas pelas pessoas pelo nosso próximo começando entre os nossos amigos na nossa casa nos nossos parentes mas indo muito além Senhor e amando todas as pessoas sem discriminação sem discriminação compreendendo entendendo as diferenças de caráter as diferenças de personalidade compreendendo vem sobre nós em nome de Jesus nos agradecemos amém amém amém